O que foi agora? Não gosta do frio? Vamos sair hoje. Temos um ritual para realizar, você e eu. Aqui. Vista isso. Pertencia a minha filha. Ótimo. Hoje, eu direi seu nome, garota. Nossa, Dani. Que sequência linda, Dani. Tá fazendo a live, Dani? Deixa eu ver. Tá. Mas você não tem. Tá falando da minha ou do seu, Dani? O vilarejo todo estaria presente. Da minha, tá vendo que ela tá falando do seu nome. E as crianças fariam o ritual. Mas... Somos exilados. Vista, continua estando vindo, se eu saio. Mesmo assim, seguimos os rituais da tríboa. Não queremos nos tornar como os antigos incrédulos. Que deram as costas para a deusa. Mas a maldade deles os amaldiçoou. Para nós, restaram os esplendores da criação. Feras de ar, água, terra e de aço. Caramba, esse jogo é bonito, hein? Uma coisa é caçar uma fera. Outra é caçar uma máquina. É preciso ser humilde. E respeitar o poder delas. Vou te ensinar isso. Um dia. 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 Grande matriarca Tirsa. O que ela faz aqui? Ela pretende proibir o ritual? Não, 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 não. Levante-se. Já está na hora. E sim, você pode falar comigo. Você veio abençoar o nome? Já não passaram seis meses desde que a deixamos com você? Mas somos exilados. Você por escolha. E ela? Bem, sou uma grande matriarca, Rost. Abençoo quem eu quiser. Ah, então é uma honra. Sim, sim. Agora vai. E o que ela faz para melhorar? Vá. Sim. Mãe de todos. Essa criança precisa de um nome para ser chamada. Que seu amor aqui é a vida dela. Como o sol da Cinthia acace toda a terra. Diga um nome! É uma menininha. Ai, que coitinha porra. O que ela te contou sobre o nascimento, exilado? Responda! Eu só fiz o que vocês pediram. Criá-la, sim. Nós não falamos sobre amor. Já chega. E você, abençoar o nome... Eu sei o que devo a eles. E a você. Estou aqui. E aonde você for, eu irei junto. Ah, sai o tamanho desse mapa. Hum? Normal. Eu não vou jogar essa porra no difícil, mas nem pagando. Cagão. Eloi! Tu rame, Eloi. Caralho, fizeram a mina virar um Reaper, mané. Eu tinha esquecido disso. Não é normal que vai dar árvore. Tomou um sal de banho. Nossa! São muitas frutas. Você é um grande coletor, não é jovem. A porra das robes erradas, gente. Agora vá ver se encontra um pouco mais, hm? Eu acho que ele é a vida ou não estar, né? Nem entendi o que você falou. Ótimo, você foi muito bem. Ele tá no meu ouvido aqui, hein? Prestar atenção aí, hein? Cara que tá em árvores. Não esquece essas coisas, velho. Tá com palma no ouvido, velho? Eu não. Tô com um fone só. Não tô conseguindo escutar quase nada. Isso. Tu quer riquinha aí, consiga o dinheiro achando no mato aí. Porra de riquinha, velho. Tem Amazon Disney Plus. Merda de super riquinha. A Plus, né? A Plus é meio fodido pra pagar essa porra, velho. Fez a troca lá com o cara da esquerda. Ó, gente, eu tô no live. Vem de seu fim. Põe um like, porra! Eu te foda, você tá na vida mesmo agora, pô. Você é na vida de onde? O Zero Dawn. Não, em que plataforma eu tô falando? Playstation 4. Plataforma, Youtube, Twitch... Rost! Vem aqui! Rost! Rost! Vem aqui! O canal do cara é cancelado é a culpa de quê? Do Coco, óbvio. Um tipo de... caverna? Tem que ser esse moleque. Meu pai... Eita! Ratos! O cara vai ser cancelado Apesar que a gente entende por que tá falando isso O cara tem um trauma desde que o macaco pegou ele Parece estreito, mas eu acho que eu passo Tem argumento né? É uma fada de ouvir você falar bosta Tem argumento né? Quanto que aquilo? Pra mim quem tem Weasley Plus As coisas tudo é riquinho né? Uma ruína do mundo metálico Um dos lugares antigos Bugou aqui Nossa esse jogo tá me lembrando de um jogo Essa sensibilidade tá um pouco alta Bem Um problema O partir disso nunca enter nesses lugares Mas eu tenho que achar uma saída Ah, que bloqueei o aeromaico. A defenada é bem mansa. Surra de bilaga. Surra de palmone. O cara sabe todas as frases, velho. Ah, não, vou jogar um forte para o dedito. O cara jogou na minha cara. Vou ver. Não consigo. Não consigo. E aí, eu não consigo. E aí? Eu não consigo. E aí? O cara jogou na minha cara. jogando na minha cara tá vendo meus bagulho no share play eu joguei nada não, ele tá fumando olha aqui que eu vi um cara vendo um bagulho que eu não queria ah não tem como ir naquele lugar ali, queria ver aquela novezinha que tem ali que bosta nossa doido, eu bati no carro e a menina morreu é um easter egg é cara do jogo que eu joguei no óculos virtual jogo de espaçonave esqueci o nome cê sabe desse easter egg pelo youtube ou por que cê eu joguei tem algo mais a frente ah não aparece a porcentagem que nós temos no jogo que eu joguei no jogo dele é mas eu to jogando normal bom chega de game por hoje vou olhar pra dormir 5 e meia já para, você não vai fazer porra nenhuma, vai só coçar a bunda tem que acordar meio de e meia manhã tomo uma magra tchau uma sentando forte Luzes. Por toda parte. Quando ele faz isso? Uma parte de metal fechada. Talvez o dispositivo que eu achei lhe ajude. Como será que abre? Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Quero ver. Mostra de novo. Posso fazer? Ele tá atrás de você. Oi! Parabéns, Isaac. Por que eu tô me arrepiando, doido? Parabéns muito mesmo, esse garotão. Olha, eu tô me arrepiando. Ainda dá pra comemorar, né? Tadinha, ela é uma isolada. Ela foi isolada da vila, Ivona. É sério, Isaac. Ai, tadinha. Eu te amo muito, filhotão. Oh! Você já fez quem dela veio por perto? Tem um bagulho na orelha desse muro, também dá pra pegar, não? Mano, você... Tá, né? Tem nada aqui. Você disse que não gosta mais, história bem daorinha, Tilek. Não gostei de quê? Peraí. Morizal. Eu nem joguei a orla da manilha ali. Nenhum jogou. Da hora que eu tô jogando nela quando ela era pequenininha. Eu queria explorar mais, mas acho que não vai ter nada aqui, não. Ah, tem, ó. Eu queria que eu trouxe pra matar, enquanto ninguém... ... Feliz ano novo, querido diário. Você acredita que a gente comemorou ontem? Pois é, comemoramos. Mais ou menos. A diretora Evans convidou todos a se reunirem na sala comunitária. Não sei onde ela conseguiu os chapéus aniversários. Pelo casal é muito fácil, a arena é muito difícil. Então estamos lá sentados, olhando o relógio bater meia-noite. E eu pensando, será que sou o único que entende o simbolismo disso aqui? Até que valeria a pena se a Skylar tivesse enchido a cara de novo, mas... Parece que ela não quer repetir esse erro. Acabou? Acabou? Tá, mas não tem mais nada aqui, né? Ele tá fazendo esse microfone, velho. Provavelmente ele já tá enfiando no cu. É, eu sei que ele gosta de fazer isso, velho. Meu Deus, é agora, mano. Pare, velho. O que você quer no cu? Você tava enfiando o microfone não? Onde, velho? Eu queira. Ah, não sei. Nossa, cara. Se diz que é, se diz que é, cara. Boa. Não pra mim. Eu não quero partir calado. Eu não quero desaparecer aos poucos. Eu quero um ponto final nessa vida, não... Redicências. Eita porra, não joga uma frente. Eita, velho, olha o ventinho. Eita, velho, está pegando fogo. Eita, velho, está pegando fogo. Eita, velho, está pegando fogo. Olha lá, boa reza, reza do Pai Nosso, olha aí. Ué, esse cara correu, velho. Do começo, crianças. Ave Maria, cheia de graça. O cara correu para a mãe também. Tá bom? Ah não, cara. Tem mais corpo para cá? O que, velho? Dany 34. Vamos ir para o Dany, velho. O cara estava parrando. Sim, com certeza. O cara fica escondido, velho. Ele até estava escondido. Como se eu já não tivesse feito o bastante para o futuro. Por que eu estaria aqui, assim, se não fosse pelo futuro? Chega de futuro para mim. O futuro que se... Eles se mataram tudo aqui embaixo, doida. Eles se suicidaram, deram o remédio e morreram aqui embaixo. Que é a moral do bagulho? Lá? E, Machu Picchu... Eu sempre quis conhecer. E nunca fui lá. Porque eu não fui com o Owen quando ele convidou. Ai, idiota... Devia ter herido. Bom... Até o pré-judei Sua senhora, galera Todo mundo com arrependimento aqui Eu quero olhar pra você não perceber Tava na cara Algo tinha Florescido dentro de mim, sabe Foi só um instante Mas eu sabia Sabia que a gente ficaria Eu persegui um cara na moita Aí o outro cara tava em cima Eu atirei em mim que nem um doente O outro cara tava muito parada A terra Logo, logo Se dissolverá O sol Lentamente É, mas a galera aqui Não fala nada do que significa esse lugar É estranho Eu tava comemorando o aniversário De uma criança, mas Alguém matou todo mundo aqui A trilhar Meu Pra sempre Será Pesado, hein Ok Já vi todo mundo aqui Não preciso mais ver mais ninguém aqui, né Bora acabar aqui, isso aí Vai Ele me achou O Rocha me achou Aqui Tô indo Tô indo Mãe Mãe de todos Seja louvada Vem, garota Segura minha mão O seu lugar não é aí Venha Esses locais são proibidos, Eloy Eu caí Eles são do mundo metálico O que é isso? Na sua cara Nada Achou isso? Tá fofinha Não Dê pra mim Não Não Herói Essas coisas são perigosas Não Bem Se você vai começar a fugir de casa Vai ter que aprender a sobreviver na natureza Vamos, Eloy Pra casa Mas a partir de amanhã Vai aprender a caçar Vamos Essas formas todas O que significa? Saque seu arco Grupo preto Arco? Chega de falar com esse Brinquedo Vamos até o vale Agora Venha Oh, Dede, que eu tirou a live, Dede Eu nem tô jogando mais, Dede Você é burro Acabei de falar que eu nem ia jogar, Dede Oxe, tô precisando falar que tá fungando ali, Dede Oxe, Dede Não tá fungando não, Dede Não precisa ficar perto de mim e obedecer Ih, ela tá racinho Vem, não Você jogou um pouco ainda Agora Você ainda está morrendo, Dede Eu parei na hora que eu falei que a menina morreu Então vamos começar por aí Pegue esta bolsa medicinal Eu vou te mostrar como enche-la Ah Ah Ah, mas eu vou meter o pé, ele falou pra vocês Falou Pegue os frutos e coloque na sua bolsa Eu já disse Colete os frutos Ótimo Agora coma os frutos Ah Ah O gosto pode ser amar Mas eles podem salvar sua vida Sempre deixe sua bolsa cheia de frutos, flores e plantas medicinais Onde estamos? Este vale é só uma parte do enlace da mãe de todos Enlace? A tribo Nora cuida destas terras e mantém as máquinas mais perigosas longe daqui Normalmente Mais rio abaixo, vamos encontrar um rebanho de máquinas e vou ensiná-la a caçar Elas são perigosas? Todas as máquinas são perigosas O poder delas deve ser respeitado Mas estarei ao seu lado Eloy Uma máquina vindo Agache-se e siga-me até a grama alta Ali Agora se abaixa Pequeninos Não, Eloy Essas máquinas são chamadas vigias Você deve aprender a evitar seu olhar Se quiser sobreviver na natureza Eu vou te mostrar Escute bem e faça como eu Não se mexa Espere ela passar Agora fique abaixada e siga-me pela trilha até a grama alta Mais uma Meu Deus do cara anda reto Venha, volte por aqui Quanto mais devagar se mover menos barulho fará E andar agachada faz menos barulho que de pé Espere Essa foi a última Vamos continuar Foi muito bem Eles não te viram nem ouviram Agora fique perto O rebanho deve estar logo à frente Três Nossa, tá Quem é esse? Que glória O que ele mais ali? O que ele mais ali? Tá sorrindo pra gente Debe Vem pra casa, menino Debe Onde foi? Ignore-o Nós somos exilados e ele é da tribo Talvez ele não goste da tribo Então ele é um touro Venha logo Vamos achar o rebanho Siga-me A verdade é que acabou a rosa Que glória Ainda não é tudo Mano 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 Machina 28 Mano 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 Pra mostrar como algumas máquinas se assustam fácil ao te detectarem e fogem. É melhor se aproximar com furtividade. Não se preocupe. Vamos alcançá-las mais adiante no vale. Você vai ver. Agora, procure algumas pedras que se encaixem na palma da sua mão. Por quê? Me obedeça, Eloy, e pegue as pedras. Eu vou te ensinar como usá-las. Ótimo, isso mesmo. O cara fica de sapato e eu fico descalço. Só tem pedra aqui, né? Calma, velho. Ali, o rebanho. Certo. É hora de jogar pedras. Mas pedras não forem máquinas, certo? Não, mas podem distraí-las. Levá-las para armadilhas. Como aquele vigia bem ali. Dê um jeito nele. Ou vai alertar o rebanho e botá-lo pra correr antes da gente chegar. Alertar? Como? As máquinas conversam entre si, Eloy. A menos que sejam silenciadas. Agora você fica aqui, neste ponto. Ao meu sinal, jogue pedras e atraia ou vigia perto de mim. Espere pelo meu sinal. Ah, eu coloquei outra música, né? Calma, já achamos que eu quero o... Ei, Eloy, jogue uma pedra perto de mim. Pronto, venha, garota. Agora é seguro. Oh, meu Deus, mano. Não é? Hum? Limpe a presa para que eu possa ensiná-la a fazer flechas. Limpe a presa, Eloy. Preste atenção. Ótimo. Agora, pegue caules de galho e devida aquelas portas. É bonitinho, não foi tão... Sim, é da hora. Sim, não é da hora. Ótimo. Estou vendo que já recolheu caules de galho do rio. Use os galhos como hastes de flecha. E a sucata como pontas. Não, eu quero ir lá reta. Eu não explico por outro motivo. Meu Deus, cara. O jogo não é divertido quando você está perto da X2, anda para frente, cara. Eu quero fazer isso. Eu morri. Abaixe-se na grama e faça silêncio. Está na hora de abater sua primeira presa, Eloy. O galho é um. Uma das máquinas mais fracas. Mas mesmo uma máquina fraca mata uma caçadora. Se não se cuidar, precisa estudar sua presa. Sua pele é grossa, mas há pontos onde ela é vulnerável. Como no olho. Consegue dizer outro? Você lembra nas costas? Eu não vou entrar. Sim. Como você adivinhou? O dispositivo. Ele me mostrou. Esse brinquedo? Pare de brincadeira. Agora, elimine aquele galope. Mire no olho ou no cilindro. E se ele atacar, role e saia do caminho. Continue atirando. Achei a música. Continue atirando. Acabou o ramo também. Acabou o ramo também. Você foi bem hoje. Mas ainda tem muito o que aprender. Amanhã, treinaremos de novo. O que foi isso? O garoto. Correndo nas trilhas valentes. Siga-me, Eloy. Depressa. E agora, eu vou deixar aqui. Em? O que foi isso? O que foi isso? Agora, eu vou deixar. E aí? Quem vai? É isso? O que é isso? Eu não posso salvá-lo. É só uma questão de tempo até as máquinas me encontrarem e chutarem até a morte. Mas se eu atirar, vai ser uma debandada. E ele será pisoteado. Mas posso ver pra onde eles vão? Pare com essas histórias. É sério? Posso me esgueirar? Não fará isso. É sério. O que é isso? Tem que ir devagar e sem fazer barulho. Eles não podem me ver. Tem aquele ali, vamos ver. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Eu preciso ver por onde vou. Quase lá Lá está ele 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 Lá está ele